Hoje nós vamos responder uma série de perguntas, na verdade duas perguntas, Soja, sobre... É que série fica mais bonito falar série, né? É, fica mais bonito. Perguntas que foram feitas no meu stories... Stories? Stories. 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 No meu stories, no meu Instagram. Isso aí, estamos ficando chique, né? Agora estamos fazendo até perguntas no stories. É. Muito bem. Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina, você está no canal Direito Religioso, esse canal que é uma ferramenta para a igreja brasileira, onde nós queremos conversar sobre direito, religião e esses assuntos todos que impactam a sociedade brasileira. Bom, então aproveita que você já chegou nesse canal, dá o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações. Bom, então vamos responder essas perguntas. Então, até antes assim, ó, aproveita que nós queremos interagir também através desses outros nossos meios, né? Então, olha lá, o Eder vai colocar o nosso Instagram, meu, do Thiago, e vamos conversar por ali também, acho que ali é importante da gente ter um canal de comunicação direto. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta que apareceu no stories, e ela é bem interessante, porque é uma dúvida que muita gente tem. É, quem fez essa pergunta foi o Giovanni Porto dos Santos. Thiago, e quando a igreja não tem estatuto e nem CNPJ, como é que fica? Giovanni, ela continua sendo igreja, mesmo sem estatuto, sem CNPJ. Não é o Estado que vai dizer quem é a igreja e quem não é. Quem diz quem é a igreja são os fiéis. É aquele grupo de pessoas que, unidas com o ânimo de ser igreja, tem suas próprias liturgias. E aqui eu acho que fica uma coisa importante de a gente frisar, tá? Igreja é diferente de associação civil, só que na cabeça do brasileiro isso ainda é uma confusão. Ainda a gente pensa em igreja da mesma forma como a gente pensaria num clube, em que eu tenho que fazer o meu estatuto e o meu... Estatuto, né? O regimento não precisa, mas o meu estatuto, eu tenho que aprovar esse estatuto no cartório pra daí criar um CNPJ, pra daí nascer uma associação civil juridicamente. A igreja, na verdade, ela não depende desse registro pra ela se constituir no mundo jurídico. A igreja, a organização religiosa, tal como ela é organizada por um estatuto social e a criação de um CNPJ, o efeito dela é declaratório pelo Código Civil. Ou seja, a igreja, ela existe por si mesmo. Um grupo de pessoas reunidos numa casa, que se entende como igreja, como o Tiago fala, que se vê como igreja, igreja é. Apenas e tão somente a declaração disso, através do estatuto social e da constituição de um CNPJ, permite que a igreja possa, com muito mais amplitude, garantir e proteger o seu direito à livre expressão da fé. Na verdade, quem vai dizer, Giovanni, se você é igreja ou se você não é, é o conjunto de valores, o conjunto de regras da sua confissão de fé, do seu credo. É o seu credo, a sua teologia, a sua cosmovisão que vai dizer se o seu grupo de pessoas não é a igreja. O Estado não compete isso. Tanto é que o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 44, parágrafo 1º, eu vou ler aqui, diz o seguinte. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Agora, uma coisa que é importante, a gente está falando sobre a desnecessidade de um registro de estatuto e criação de CNPJ como, teoricamente, nós estamos falando em teoria aqui, como se fosse o registro necessário para o nascimento da igreja. Não é. Agora, é muito importante que a igreja se organize e tenha, sim, o seu estatuto social devidamente registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas e que constitua, crie o seu CNPJ para que, então, ela realmente possa usufruir de todas as benesses que o Estado brasileiro garante a livre expressão da fé. Porque é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Igreja organizada é igreja protegida. Isso é muito importante, Giovanni, isso é muito importante, pessoal, que nós tenhamos bem firmes na nossa mente, né? É isso aí. Bom, vamos, então, para outra pergunta que daqui a pouco esse vídeo vai ter uma hora, já. Vamos lá, né? São duas perguntas que nós vamos responder hoje e dez minutos, eu espero. Vamos responder, então, a pergunta da Ione Caroline. Também no Stories, ela perguntou, pastor é profissão? Então, penso que a dúvida dela esteja relacionada, Jean, se o pastor tem vínculo empregatício com a igreja. Quem é o patrão do pastor? É, isso aí. Essa pergunta também é importante. A gente tem visto um aumento bem significativo no número de reclamações trabalhistas que têm sido feitas por pastores querendo reconhecimento de vínculo empregatício com a igreja e suscita-se uma dúvida, né? Afinal de contas, pastor é empregado? Pastor é profissão? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Primeira coisa, importante de dizer, existe um gênero constitucional, lá no artigo 7º da Constituição, que é o gênero trabalhador. Todo aquele que emprega os seus esforços, talentos, suas aptidões, sua vocação para uma atividade que faz e faz dela o seu sustento, o seu ganha-pão, é um trabalhador. Isso é um gênero. E existem espécies de trabalhador. Então, a mais comumente conhecida é a espécie de trabalhador que é empregado mediante um vínculo empregatício que está lá regido a partir do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, aquele caso do trabalhador que é remunerado, não está eventualmente à disposição de um empregador e que tem uma subordinação hierárquica com relação a esse empregador. Bom, essa é uma espécie. Agora, o pastor, ele faz parte de uma outra espécie de trabalhador. O nome dele, juridicamente falando, está estabelecido lá na Lei Geral da Previdência, como ministro de confissão religiosa. Este não tem vínculo empregatício com a igreja, porque a igreja, a organização religiosa, não lhe está hierarquicamente acima. E, mais importante, o vínculo que une um ministro de confissão religiosa, um sacerdote, um padre, seja qual a nomenclatura que a tradição espiritual daquele templo, daquele culto especificamente chama, o vínculo é um vínculo transcendental, é um vínculo espiritual, não é um vínculo sinalagmático, comutativo, que é o vínculo empregatício. Não existe uma coisa do tipo, eu presto um serviço, eu presto serviços espirituais e na contraprestação me paga um salário. É, o pastor, e não só o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o padre, o sacerdote, eles possuem um chamado espiritual. Eles são vocacionados e eles têm como função primordial propagar o evangelho e propagar esse evangelho para que as pessoas cheguem na cidade celeste, ele próprio e os outros. Quem é o chefe dele? O chefe de rei única, em última análise, é o próprio Cristo. Então, não existe esse sinalagma contratual que existe em um vínculo empregatício. Inclusive, existe um acordo datado do ano de 2009 entre o Brasil e a Santa Sé, que é um acordo que trata de direitos humanos, porque trata da liberdade religiosa, e pelo princípio da isonomia também se aplica a todas as entidades religiosas, a todas as igrejas, cristãs ou não, nesse tratado está lá no artigo 16 que não existe vínculo empregatício entre o padre e a igreja, leia-se, entre o pastor e a igreja. E esse acordo foi ratificado no Senado Federal, ele tem força constitucional de acordo com o artigo 3º, parágrafo 5º, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, ele está acima da CLT. Ele está acima da CLT. Então, não tem essa. Eu já ouvi, já, cada absurdo, pastor sendo pago por assinado carteira, pastor sendo pago por RPA. Esses dias, vou até falar abaixo aqui, esses dias me perguntaram sobre pastor PJ. É, aí começa a complicar a coisa, né? Vamos PJtizar atividade pastoral. Olha, a gente vê cada absurdo, mas... Eu acho que mais uma coisa interessante ainda de falar sobre esse tópico, né? Pastor não está categorizado como profissão para fins trabalhistas. Existe a nomenclatura lá no cadastro de ocupação, né? Com todas as nomenclaturas, mas para fins previdenciários. Que é o ministro de confissão religiosa. E lá, nesse ministro de confissão religiosa, cabem todos os tipos de nomenclatura que a gente falou. Padre, pastor, bispo, apóstolo, né? E isso é uma coisa. A outra coisa importante, né, Tiago? A gente fala muito, bate muito sobre a questão pastor, pastor, pastor. Mas todos os oficiais, e tu já falou isso agora há pouco, todos os oficiais da igreja, todos aqueles que funcionam na igreja, então, o diácono, o presbítero, todos aqueles que são separados espiritualmente para um serviço na igreja, também entram nessa condição. Que são os fiéis consagrados. Sejam remunerados ou não. Até porque a lei do voluntariado não se aplica dentro do ambiente da organização religiosa. De novo, é coisa de associação civil. A lei do voluntariado está na imanência, está na secularidade, está nas questões deste mundo. A entidade sociais, ajudar o próximo, que é muito legal. Mas quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando da transcendência, nós estamos falando da espiritualidade, nós estamos falando das coisas que não são desse mundo. E, para falar das coisas que não são desse mundo, qual é o campo? É a igreja. É isso aí. Bom, respondemos duas perguntas. Deu uns 40 minutos. Mais ou menos, espero que dê um pouquinho menos. Vamos aprendendo devagarinho, dois advogados falando, é quase pedir para ter falatório, por favor, continuem nos acompanhando, continuem fazendo perguntas, vamos conversar mais. E façam perguntas fáceis. Vamos perguntar mais, vamos falar mais sobre direito e religião. Eu acho que tem muita pergunta aí para a gente ir respondendo, para a gente ir trocando informações. Valeu, pessoal, continuem, por favor, dando like, fazendo aquele negócio todo lá de se ativar e fazer e tarará e tarará e tarará e compartilhe esse vídeo aí. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.